Fala galera, Vitor Chiesa na área. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouco dos meus ganhos nesse meu perfil com o TikTok Dark. É um perfil relativamente novo e eu vou estar mostrando como é que funciona todo esse esquema da monetização, quanto que eles pagam, quanto que você pode ganhar, quanto que eu ganhei, quanto tempo tem no meu perfil. Então fica até o final do vídeo que eu vou dar muitos insights aqui, beleza? Inclusive no final eu vou te dar alguns conselhos pra você ter o mesmo resultado que eu tive, beleza? Então antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like por favor, comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver e eu vou estar fazendo também uma aula gratuita, um webinário completo mostrando todo o passo a passo que eu fiz pra ter esse resultado aqui, igual que eu vou mostrar nesse vídeo. E pra você se inscrever, basta você ir na descrição desse vídeo e se inscrever, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo. Então o primeiro estudo, isso daqui é a central do criador do TikTok, beleza? Então vocês vão ter acesso a isso no TikTok aí de vocês e eu vou vir aqui nesse programa criativo do TikTok beta, beleza? Vou vir aqui pra mostrar pra vocês um pouco dos meus resultados. Então aqui a gente pode ver, cara, eu fiz 3.831 dólares e 44 centavos em 30 dias. E aqui vocês podem estar vendo aí como que varia, beleza? Varia muito quanto que você ganha no vídeo, no dia, porque óbvio, você vai ganhar dependendo da quantidade de views que você tiver. Então, como eu já falei, os vídeos no TikTok são muito explosivos. Então, cara, às vezes de um dia pro outro ele vai pegar muitos views, mas aí, porra, dois dias depois ele já não vai estar entregando tanto. Então, isso gera uma oscilação muito grande nos nossos ganhos. Mas também não tem problema, porque, cara, sempre fica um ganho alto. Então, em 30 dias, 3.800 dólares, cara, isso daí vai dar uma média de mais de 150 dólares por dia. Que dá aí, em reais, 750 reais por dia de lucro. Não precisa investir em anúncio, não precisa mostrar o rosto. Então, não precisa, cara, comprar produto que nem é e-commerce. Então, acho que é uma ótima fonte de renda, sobretudo pra quem tá iniciando e quer fazer grana na internet. TikTok Dark, beleza? Então, vou mostrar um pouco mais aqui dos ganhos pra vocês. Tanto que só ontem, 240 dólares, beleza? Cara, tem meu RPM também, que ficou em 11 centavos. E isso daqui é nos seis meses, beleza? Então, vocês podem ver que eu criei o canal aqui, ó, em julho. Eu só fiz 344 dólares em junho. Eu nem fiz dinheiro com esse canal, então é muito recente. Vocês podem ver que, cara, é uma fonte de renda que você pode crescer assim, ó. Rápido, 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 entendeu? Então, muita gente pergunta, ah, quanto tempo demora, não sei o que, não sei o que lá. Cara, esse perfil aqui, em junho, ele não existia. Em julho, fiz pouquíssima grana, 344 dólares. Aí, aqui, ó, em agosto, mês passado, eu fiz 1.156 dólares. E aqui, nesse mês de setembro, que quando eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 19 de setembro, então nem acabou o mês, 3 mil dólares. Então, você vê como o crescimento é explosivo. Em três meses, eu saí do zero e fui aí a 3 mil dólares por mês. 15 mil reais, 100% lucro. Então, cara, é rápido, beleza? TikTok dá, que é uma fonte de renda, que é rápida. Então, continuando aqui, eu tive 32.2 milhões de visualizações qualificadas. E é isso que importa pro TikTok contar suas views. Na verdade, eu tive muito mais views. Vou mostrar pra vocês agora quanto de views no total eu tive. Mas o TikTok não qualifica todas pra monetização. Ele só qualifica algumas. A explicação por isso, eu fiz em outro vídeo aqui no canal. Então, você pode ir lá ver, beleza? Então, vou mostrar pra vocês quantas visualizações eu tive no total pra vocês entenderem, tá? Essa diferença de ganhos. Foram 25 milhões em 7 dias. Vou botar 28 dias, tá? Pra ser um mês. Então, foram 66 milhões de views em 28 dias. Só que ele só contou 32 milhões. Ou seja, eu poderia ter ganho o dobro do que eu ganhei se ele tivesse contado tudo. Mas ele não conta. Então, no TikTok é assim. Cara, nem todas as visualizações vão entrar ali no teu RPM para contar, beleza? Tem a ciência disso. Isso é importante. Bom, mostrando um pouco pra vocês esses ganhos e dando alguns insights de como eu tive esse resultado. Cara, eu acho que primeiro de tudo é você escolher um nicho, beleza? Você pode até misturar um pouco o nicho. Mas sendo algo que tem a ver, tá? Com o seu nicho principal ali. Ou misturar um ou outro. E segundo ponto é você, cara, acompanhar vários perfis da gringa, beleza? Seja da França, seja mercado latino, espanhol. Seja mercado americano. As tendências sempre vêm lá de fora. Então, esse nicho eu peguei. Eu vi um nicho que estava bombando lá fora. Eu comecei esse canal, desse nicho do zero. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E consegui ter esse resultado aí que eu estou mostrando pra vocês. E também os vídeos eu modelava da gringa, tá? Então, fica esses insights aí pra vocês. E aí, óbvio, você tem que saber utilizar também inteligência artificial ao seu favor. Pra você conseguir facilitar tudo. Então, cara, muita gente pensa que isso daí demora muito tempo. Na verdade, não. É bem simples. Os vídeos, você procura na gringa. Você consegue traduzir eles com inteligência artificial e aplicar aí pro Brasil. É o mesmo vídeo que estourou lá fora. Você consegue levar pro Brasil, estourar. E, cara, tem uma oferta de conteúdo muito grande, entendeu? Então, você consegue estar sempre produzindo vídeo. E cada vídeo é uma fonte de renda pra você. Então, quanto mais vídeos você produz, mais dinheiro você ganha. E foi isso que eu fiz nesse canal, beleza? Se você quiser aprender mais sobre TikTok Dark, te convido pro meu webinário que eu vou fazer dia 21 de setembro. E depois desse eu vou fazer outro também. Mas se inscreve. Vai na descrição aqui, beleza? Desse vídeo, se inscreve pro webinário. Te espero lá que eu vou dar muito mais conteúdo. Mostrar muito mais a fundo como que eu fiz pra ter esse resultado com o TikTok Dark, beleza? Tamo junto.